E vamos com mais um destaque internacional aqui no Jornal da Manhã. Países pedem que Irã pague indenização às vítimas da queda do voo 752 da Ukraine International Airlines. A reportagem é da Nani Cox. O Grupo de Coordenação Internacional e Resposta à Queda do Voo 752 em Teherã apresentou um planejamento de cooperação com o Irã nas investigações da tragédia. Representantes do Canadá, Ucrânia, Suécia, Afeganistão e Reino Unido se reuniram nesta quinta-feira em Londres. Por meio de nota, as autoridades reforçaram o pedido por apurações minuciosas e independentes e a punição dos responsáveis de acordo com padrões internacionais. Os integrantes querem que o país persa assuma a responsabilidade perante as famílias das 176 vítimas, incluindo indenizações. O grupo pediu acesso facilitado de oficiais que vão prestar serviços consulares aos afetados, além de respeitar o desejo dos familiares pela repatriação dos corpos. O avião da Ukraine International Airlines foi atingido por um míssil logo depois de decolar do Aeroporto Internacional de Teherã no último dia 8. Nesta terça, o Irã anunciou a prisão de envolvidos na tragédia, mas não especificou o número de pessoas nem os nomes dos detidos.